Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui novamente no canal Osmar Kola. Hoje trazendo mais uma novidade para você, nem sei se é novidade na verdade, eu estava ali fuçando no Instagram, acabei encontrando um filtro bem bacana e pensei sim que o pessoal pode acabar interagindo legal com ele. E pense, bom, vamos compartilhar com o pessoal aí para ver o que o pessoal acha. Comenta na descrição do post no vídeo o que você achou desse filtro bem legal aí do Instagram que eu encontrei. E antes de eu mostrar para você, vou te fazer o convite para você se inscrever no canal, clica ali no botãozinho vermelho logo abaixo e não esquece também de ativar as notificações, tá bom? Bom, eu estava mexendo no Instagram e encontrei esse filtro aí, vou dividir, compartilhar com vocês essa ideia. Vamos lá, já vou explicar aqui, vou gravar a tela aqui do celular para mostrar para vocês. Olha só, bom, o celular está gravando já aí, eu vou aqui nos stories, vamos aqui em stories, e olha só, esse filtro aqui, esse aqui, I'm good or evil, ou seja, é uma pesquisazinha que você pode brincar e interagir com seus colegas, vou deixar mais longe aqui, que você pode interagir com seus colegas para saber se o seu colega aí, ele é uma pessoa boa ou é ruim. Tem ali os simbolozinhos, eu achei bem bacana para interagir, brincar aí com as pessoas, e olha como é que ele funciona. Vamos ver aqui, vou fazer de mim aqui, tomara que dê bom, né? Então olha aqui, vamos ver aqui, nossa, vou ter que fazer de novo isso aqui, não, tá certo isso aqui. Vamos ver aqui, vamos ver de novo aqui, ver se ele funciona certo. Olha lá, aí ó, está melhorando, mas é só uma brincadeira, eu sou do bem, eu sou do bem. Está melhorando. Então assim, é legal porque você pode fazer essa brincadeira aí com várias pessoas, as pessoas que estão próximas de você, com seus amigos e tudo mais. Aqui até vou agora dar um crédito aqui para o Felipo Sossini, que é a pessoa que criou, né, esse filtro aqui, do qual eu encontrei, e achei bem legal para compartilhar com vocês, se vocês começarem a interagir e brincar aí com seus familiares, irmãos, amigos, todo mundo aí para ver se ela é uma pessoa boa ou má. Aí ó aí, legal, né? Então pessoal, é isso aí. Então pessoal, é só isso aí. Esse é um vídeo que eu ia compartilhar, essa ideia é para vocês interagirem, é entretenimento, brincar e tudo mais, lembrando que é só um filtro, é só uma brincadeira, né, então não é que aquilo ali que deu ali que está certa, porque eu não sou assim. Então pessoal, é isso aí, volto logo mais com outros vídeos, comenta na descrição o que você achou desse filtro aí, se é legal ou não, se você já vai brincar aí com seus familiares, vai brincar com seus amigos aí, tá? E na descrição do vídeo tem vários vídeos bem bacanas, que também vale a pena você conferir, e tem meu site lá também, dá uma passada lá, confira, você é meu convidado. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho